Isaías capítulo 43, versículo 18, 19, 20, 21 Esqueçam o que se foi, não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho E riachos no erro Os animais do campo me honrarão Os chacais e os avestruzes Porque porei águas no deserto E rios no erro Para dar de beber Ao meu povo, ao meu eleito A esse povo que formei para mim O meu louvor, relatarão Isaías capítulo 43, versículo 18, 19, 20, 21 No os acordei delas coisas passadas Me entregais a memória das coisas antiguas É aqui que eu hago coisa nova Pronto saldrá à luz Não a conhecêis? Outra vez abriré caminho no deserto E rio em la soledade A fiesta do campo me honrará Os chacais e os povos do avestruz Porque daré águas no deserto Rio em la soledade Para que beba meu povo, meu escogido Este povo criou para mim Vizalabão, sespubli karam ContemporáÖ A fiesta do campo me honrará Vizalabão, sespubli karam Sabe o coro de tocar Versículos e bom Sur ciclo da Pespero A fiesta do corpo Under czasu Da Em